Depois que eu terminei a minha competição nas Olimpíadas, eu já voei para casa, porque eu super queria ficar com a família, estava com muita saudade das crianças. Assim, embora eu não tenha conseguido, não fiz nem longe do meu melhor, eu consegui aproveitar, eu me diverti, eu curtia o apoio da torcida, eu consegui fazer o melhor que eu tinha naquele momento. Por mais que aquilo não fosse o meu melhor, eu falei assim, cara, eu lutei, eu tentei, lógico que eu queria ter ido melhor, mas eu consegui me divertir, eu olhava para a arquibancada e falei, cara, aproveita isso, porque esse momento é muito único, então eu consegui me divertir.